Música 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 Fala Música Tamo junto E ai? Mais um videozinho esse vídeo aqui é curto, rápido e objetivo, tá ligado? Então, antes de tudo, já deixa o seu like aí, inscreve no canal, tá beleza? Que eu já tinha de dar uma trollada rápida aqui nos meus inscritos, velho. Entendeu? Eu fui lá entregar o adesivo pra eles no vídeo passado aí que vocês conferiram. Vou colocar um trechinho aqui do vídeo entregando o adesivo pra eles, rapidinho. Vou entregar aqui pra ele que eu trouxe o adesivo, uns cartãozinhos aqui pra entregar pros amigos dele. Tá na mão, parceirinha. Tamo junto. Tamo junto, velho. Vou entregar aqui pra o Adila, nome difícil demais, velho. Mas eu aprendi. Pois é, então o que acontece? Eu peguei e entreguei o adesivo pra eles, tá beleza? Aí quando eu acabei de gravar, eu falei, bora tirar uma selfie, velho. Que negócio, né? Hoje em dia, cara, tudo é selfie, bicho. Você vai na pizzaria? Selfie. Você vai no cinema? Selfie. Vai na churrascaria? Selfie. Vai na piscina? Selfie. Vai na chácara? Selfie. Todo lugar é selfie, seu selfie. Falei, não, moço. Então eu falo o seguinte, eu vou tirar uma selfie com meus inscritos. Só que, quando eu falar, bora tirar a selfie, eu vou filmar, tá ligado? Vou ficar filmando. E eles fazendo a pose lá pra tirar foto, achando que eu vou tirar foto. Aí eu vou falar, não é foto, é vídeo, velho. E vamos dar essa trollada nele, velho. A galera aí que voa demais. E eu vou colocar aqui só essas trollades aí, tá beleza? É uma forma de carinho também, né, velho. A galera que tá se dedicando aí, ajudando o canal. É uma forma de carinho, pô. Que eu tenho carinho pelo meu inscrito, velho. Não adianta nada, pô. O pessoal se inscrever e eu não ter o contato com eles, né? Aí já não é legal, já não faz parte do que eu quero. Eu quero é ter contato com meus inscritos. Eu quero saber onde mora. Eu quero trocar ideia, trocar o WhatsApp. A maioria dos meus inscritos tem meu WhatsApp. Então é isso, velho. Vamos ver o que vai dar aqui. E vamos que vamos, velho. É vídeo, pô. Ah, tu tá fazendo é graça. Sacaneando os inscritos, velho. Pô, senão não tem graça, né, bicho. E eu esperando mais. Vai, vamos tirar. E... Trazou. Que tira! Oi? É vídeo, pô. É vídeo. Não, não. É ótimo. Cadê? É vídeo, pô. É vídeo? Sacanagem, pô. Tá falando certo, hein, pô? É vídeo. Eu tô sacaneando meus inscritos hoje, velho. Também, pô. Já vai, tá no outro vídeo. Vamos lá, vamos lá. Vamos mais uma rotina aí do Júnior aí, galera. Vou tirar de capacete fechado mesmo. Só ficar por causa do canal aqui. É meme, né? É meme, né? É vídeo, pô. Essa aqui é me da louca, velho. Dá nem pra sacanear ela, velho. Cheguei a tirar selfie aqui que eu vou meter lá já. Tá, tá. Arruma o cabelo aí e tal. Morri. É vídeo, moço. Ah, caralho. Peguei, velho. Tá aí, mais um. Agora viajo pra Belém. Pensei que tinha ido pra Belém. Acabei de soltar agora. Vamos tirar a selfie aqui e botar lá no canal. É vídeo, pô. Sacaneando os inscritos hoje, velho. Já manda teu salve aí, velho. Já tá no vídeo. Salve, salve, cambada. É nóis. É. Mais um, velho. Eu fico com o capacete fechado, entendeu? Vambora. Ó o gajo! É vídeo, pô. É vídeo, é. Sacaneando os inscritos, velho. É agora. É isso. É, galera. Tamo junto aí, meu parceiro. Valeu. É, galera. Tá vendo aí? É uma brincadeira saudável, bicho. E aí, a galera ficou bonita, velho. Não, cara. Como é que você tá fazendo isso comigo? Mas, galera. Como eu falei, é um vídeo rápido, cara. Mas, assim. É um vídeo só pra demonstrar meu carinho por vocês. Minha gratidão por vocês. Entendeu? Vocês estão representando aí meus vários inscritos que já estão no canal. Entendeu? Então, desde já, cara. Fico com o meu salve aí pra vocês aí. Vocês estão representando meus inscritos aí, tá beleza? Nesse vídeo. Ih, cara. É isso, velho. E a saga, velho. A saga da selfie vai continuar, velho. Não é selfie. É vídeo. Vamos continuar aí dando uma sacaneada, uma trollada aí nos inscritos. Ah, beleza, cambada. É como eu falei. O vídeo é curto, o vídeo é rápido. Mas, pra dar aquela... Ter aquele contato, né? Com meus inscritos. Ter o contato com a galera. Ter aquele momento de diversão. Porque, assim, velho. O canal é diversão, velho. Aqui no jornal, pra ficar contando notícia triste e contar desgraça. Porque o jornal, hoje em dia, é só isso. É só notícia triste, é desgraça. É morte, é assassinato, é isso aqui. Não, moço. O canal aqui, velho, é alegria, tá ligado? É distração, é dar risada, velho. É sorrir. E tem algo melhor do que sorrir, velho, nessa vida? Não tem, velho. É por isso que eu sou, assim, meio doido da cabeça minha, velho. Meu dia é assim, velho. É sorrindo, é alegre, velho. É pra frente, entendeu? E tá, assim, encarando as dificuldades sorrindo e brincando com a galera. Tá beleza, velho? Então é isso. Tamo junto. Se inscreve aí no canal, velho. Compartilha pra galera, compartilha pros amigos. E tamo junto, velho. E tamo junto. Vamos que vamos, velho. E até o próximo vídeo. Rapaz, vai conseguir passar esse ônibus aqui antes de acabar o vídeo? Bora ver. Vamos pra baixo, foi! Aí sim, hein, banana. Valeu, galera. Tamo junto, hein. Galera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.